O que eu vou dizer é que se algum de vocês quiser ir embora, a hora é agora. A única coisa que eu consigo prometer hoje é a tortura e morte. Mas eu vou dizer uma coisa, nós vamos revidar com toda a força o que aconteceu hoje. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente a existir e que essa luta é justa. A gente não vai parar. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri